Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Hoje vamos dar o primeiro rolê A primeira puxada na rodovia Na rodovia não, a gente vai lá no Tio Toyama Ele liberou hoje para nós a chácara dele Para dar uma puxada para o nosso 4mm que vai correr no bololô de marida É isso mesmo Kleber? É isso mesmo Está prontinho para puxar? Só que vai ter um upgrade agora antes Vai fazer um upgrade aqui para ficar mais veloz Olha aí rapaziada, então vamos Fazer a instalação do Quick Shifter, Xtreme E vamos ver Como que vai se comportar Essa moto aqui Cabeçote em válvulas originais Carburador Kenrin Cabeçote, o famoso Dutra Gui Day Quem fez cabeçote para mim faz uns 2 anos atrás Foi o Batatinha Ele mandou esse cabeçote, a gente refez os Dutra Porque era bem pequenininho, porque o projeto A gente está usando aqui, teve que dar uma alterada A gente teve uma alterada porque a gente busca De RPM e tal Agora vamos testar na rodovia para ver se vê o resultado Top rapaziada Então aqui é um 4mm 61.8 que é o limite de pistão Eu não sou bobo de nada, eu vou usar o limite Se colar, vai e faz outro encamisamento Então o limite do pistão 61.8 e 69 de curso As 3 primeiras motos que chegar na frente Vai ser desmontado, vai medir curso E medir o tamanho do pistão Se não tiver dentro das regras Desclassificado Vai ser cortado Vai ser cortado pelo Wi-Fi Estou usando aqui uma bateria de lítio A moto é uma moto montada O negócio que ela tem diferente aqui É um semi guidão e uma roda 17 Só que os caras estão mudando Praticamente mudou Os caras não aceitam a roda 17 Então, só que eles aceitam um aro 18 Com pneu tailandês É isso aí Então, quer dizer Para nós não vai mudar nada Vai dar na mesma E eu creio que em peso Em questão de peso Eu acho que o aro 18 Que eu vou montar aqui vai ser mais leve É, tomara que daí Fica melhor para nós Então está aqui Lembra a galera que é uma moto de corrida Não é uma moto montada De entregar pizza É, diferente Não é uma moto montada Para andar no dia a dia A moto tem pista Tem as coisas Se pôr a placa E pôr retrovisor Dá para andar dia a dia Mas não é uma moto de andar dia a dia É uma moto de corrida Então agora o Kleber Vamos fazer a instalação aí Do QuickShift Que é simples e fácil Já tem teu aplicativo instalado aqui Que a gente consegue regular Pelo celular Então marcha Primeiro passo É arrancar O pedale O original E esse daqui Rapaziada Eu já tive na minha 160 Daquela 160 Que eu rifei ela O bagulho é top, mano Só que eu nunca fiz um teste Deitado nela Para ver trocando deitado A gente vai trocar hoje Hoje é a hora De deitar na Na braquiária E ver que bicho Que vai dar, mano Instalado o pedal Então os primeiros passos feitos O Kleber Instalou o pedal Depois a gente testa A altura certinho Mas aparentemente A altura é essa daí mesmo O Kleber É isso aí Então instalado Agora tem a asfiação Que não tem segredo Rapaziada Aqui temos o chicote Ela vem com o manual O Manuel O senhor Manuel Vem para explicar para vocês Isso daqui Não, mano É só plugar E ser feliz Rapaziada Vamos então Esperar o Kleber Vamos plugar aqui E a gente dá uma voltinha Na rua Mostrando se funciona Ou não funciona Que você sabe que funciona Que eu já fiz isso Na 160 E a gente vai lá Para o Titoyama Nesse mesmo vídeo Dar umas puxadas com ela Vamos ver O Titoyama é uma reta De 800 metros Não tem muita baixada Mano, é uma falsa baixada Lá, né Eu acho que a moto Passar uns 170 por hora Lá já Eu acho que Nós estamos no caminho Já anima, né Já anima Apaziada, ó O Kleber acabou de fazer A instalação aqui Só que a gente notou Que não está dando faísca É E a moto também A nossa moto aqui Não tem bobina, né Kleber Aqui é o sistema De alimentação Que é diferente da bobina É o sistema aí Excitado pelo CDI E não pela central Como é injetada Que usa bobina É, ou se fosse uma moto Carburada daria, né Mano, no caso Nesse caso aqui não É, aqui não dá certo Tem que ser uma injetada Entendi Não tem bobina, né Ela vai ter a central Que vai mandar Com 12 volts Para bobina É um sistema diferente Desse aqui Entendeu Então, infelizmente A gente não vai conseguir Testar o kit Nessa moto aqui Que é uma moto De corrida, mano Porque a moto Não tem chicote Não tem nada É só a cachimbina E uma alimentação Da bateria Para o CDI Mais nada, mano Então não está vindo Sinal aí Para o nosso Quick Então, infelizmente Não vamos conseguir Usar ele no momento É, mas a gente vai Lá na rodovia agora Na chácara Do Chutoyama Fazer o teste Fazer o testezinho Aqui do motor Dá uma maciada No motor Então, repita Para a galera Depois a gente fala Para o desenvolvedor Para a Xtreme Vamos fazer a alteração É isso aí Demorou Aí a gente dá Para trocar ideia Lá com os caras Da Xtreme E ver o que vai dar Vamos para o Chutoyama Bora Rapaziada Então vamos dar o primeiro rolê Nossa, o painel Parecendo uma Maria Mola Aqui O problema não é o painel O que está acontecendo Ainda bem que o Chutoyama Aqui Não tem buraco Nada É mesmo Deixa eu ver Misericórdia Aqui o speedometer Para a gente ter uma base Do que a moto vai dar Porque a gente não tem Nem painel Não tem nada E é isso aí Vamos dar Vai lá, caramba Você que está acostumado a ligar Liga aí Vamos ligar Espera aí Eu só vi Quando ela parar A gente sabe que acabou Olha lá, rapaziada Ligou A o que está acontecendo A o que está acontecendo A o que está acontecendo Olha o negão com a pop É nada Cara, aí me chama da outra Caramba Ah, barulho Primeira puxadinha sentado Eu saí dali Onde está o povo ali 174 Você quer abortar hoje O que deu para você sentir hoje Você quer abortar hoje Dá para dar uma passadinha deitada Para ver Porque aí eu estou sentado Eu passei sentado Só para ver a sonda Outra, Rick Já vou falar um negócio para vocês Passou sentado Mas a perna Fica no carburador Então não pode se enganar Se você não deu Nenhuma disfarçada Dá para puxar Está bem melhor Que antes Estava dando uma Rolezinha Estava engordadinha A sonda engorda Mas você sente pouco Que ela engordou na morta Que eu passei aqui É Eu coloquei Tipo Eu não afinei as marchas Não, pus quinta Pus quinta Passa de quarta Deixa metendo um limitador Para ver se vem delimitando Ah, esqueci de ver se limita Não, ela vai delimitando Estava limitando Então vou dar uma passadinha deitada Então agora Para ver A quarta, Rick Você deixa cortar Pode deixar Entendeu? Pode passar cheia É, deixa cortar ela Está cortando mesmo Tá Você vai ver Vou lhe ensinar Deixa eu ver aqui Espera aí Estou meio desconfiado Porque depois só quatro litros Não, tem combustinho E o que você achou Do barulho do motor? E aí, negão O motor está filé, mano Ela pega facinho Você vai ver aqui Eu com o monstro Você tem o cachorro, Rick Olha aí, ó Toda vez tem o seu cachorro aí Olha o Toby aí, ó Está pior? Mas lá na frente Eu achei que você ia cair, mano Tranquilo Ela estimou lá na frente? Não, eu estava testando Vai Cortou a quinta do bagulho É quinta, ó Cortou a quinta Quinta, mano Um oito e meia Cortou Olha lá Estou falando Curtíssimo O bagulho está top Nossa, você tem que dar uma buchada Cortou, corta lá em cima É, então Mano, o bagulho veio girando Do jeito O bagulho está girando Do jeito, mano Se eu sei que você vai correr contra eu Não, eu vou dizer que você sentiu o bagulho, mano Porque não, nós é uma equipe, mano A gente é uma equipe A gente tem que mostrar Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, mano Dá um vorei nessa moto que você vê Vou lá Não, viu, mano Então é que mais você vai gostar O terceiro, tá, mas tem que abrir o motor É Está cantando já O terceiro, tá pra zoar Mas você põe o terceiro, faz barulho Ah, tá, mas acelerando forte, né É, acelerando Não, andando de bolsa, já sei Reduzindo Ah, se for só barulho Reduzindo, faz Reduzindo, isso mesmo Se for só barulho ainda é tranquilo, mas, né Pelo que eu andei na terceira Pode acelerar o normal, vamos supor Tenta conservar Mas quando for tirar a mão Não reduz na terceira Dá na embreagem, tá ligado Demorou Ah, entendeu, entendeu Pra não dar o... Tá, entendi Fechou? A bola vai dar um rolê, rapaziada, ó Pode ser Mano, tá da hora o bagulho Que lá é bom, tá louco Você tem que dar uma voltinha pra você sentir Mano, a moto é firminha mesmo Eu senti lá, rapazinha Top, rapaziada, top Olha lá, nem cai o jeito Ó o neguinho vindo, rapaziada, ó Ah, porra, mano O Patrick tá voando, doido Será que ele tá bem pesado pra você? É, ele é bem mais pesado que eu, mano Você é louco Não, mas eu saí de lá do... Antes do quebrar a mão a linha um pouco Ó o negu bala voltando, rapaziada, ó Ah, porra, doido E aí, neguinho, o que você achou? O que você achou, neguinho? Top Mano, o bagulho você vê... Nossa, tem que ver tocando o bagulho, você tocando o bagulho É da hora? Neguinho, o bagulho parece que... Parece um bagulho automático, mano Mas você troca de marcha, não perde nada a moto, mano Vai dar trampa, neguinho A moto cortou, a moto cortou 186 O bagulho tá da hora, não tá? Tá da hora, tá da hora Tá top Mano, fala pra você, mano Tá da hora, tá da hora É rápida, né, neguinho? Ficou rápida a moto? Ficou ligeira, ligeira mesmo E só a terceira vai ter que abrir mesmo Vai ter, né? Porque ela chega a brecar a moto, sabe? Ela tá atrapalhando Isso, atrapalha Ficou muito fina, mano Ah, né, quando a gente tira da biela, sei lá, mano Tem que fazer uma revisão Mano, se ela engolir a relação que... Pra dar o interessante pra pista lá, mano É, porque vai ter que pôr mais transmissão aqui Vai ter que pôr mais peão já, de cara De cara Tá bom, e eu vou falar pra você Eu acho que... Que gira mais de doze brincando Gira, né? Rapaz Quanto tá de giro aqui? Tá com corte Quanto tá de giro aqui? Vai acelerar a mão cinquenta metros Quanto tá de giro? Tá acelerando dali De onde vocês viram eu Deu cento e oitenta e quatro Caralho E agora aqui passou cento e oitenta e dois O que tá correndo? E rápido Vai dar uma voltinha pra você ver a terceira A galera que vai ver no vídeo As trocas de marcha tá demais, mano Tá, mano, tá louco Tá louco As trocas de marcha tá louca, mano Tá da hora Eu vou curtir o bagulho, mano Vou dar uma voltinha só pra... Não vou fazer o que vocês fez Então é isso aí, rapaziada A motinha tá pronta Vamos ter que fazer uma revisão no motor A gente já ia abrir o motor pra fazer uma revisão A terceira tá roncando Por causa que foi tirada do câmbio, né? Mas não tem jeito Por causa do curso Meia nove de curso Meia um ponto oito de pistão É a moto aí do Bololô Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau